Sejam todos muito bem-vindos ao Conversa de Quinta, o nosso programa semanal, onde a gente conversa e a frente, tudo bem? E olha que eu tava aguardando, tava estrelando. Tá tudo bem, gente? Quase nada. Deixa eu começar agora o pessoal do Facebook também. Quase morreram aqui, ia ser legal, ia dar views, né? É. Galera do Facebook, sejam bem-vindos também. Estamos começando oficialmente o nosso Conversa de Quinta, um pouquinho atrasado, problemas técnicos, mas tudo que é atrasado é melhor. Então, é isso que você desculpa, não é? Só pra fugir. Mas agradecer vocês que estão chegando. Então, deixa o seu like, já se inscreve, você que é novo. E manda pergunta aí, porque hoje eu tô com a equipe da Nakata Podcast, o melhor podcast do Japão. Então, você que ainda não conhece, tem que acompanhar. Amanhã tem entrevista já com Nakata Casa, não é? É. Falou, não, não, brincadeira.